Tá tão complicado pai, eu confesso eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo, tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando eu não volto pra trás, fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho pra avançar És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Ah, ah, ah